Cara, deixa eu perguntar isso. O jogo da sua vida, o jogo da sua vida é aquele do hat-trick? Ah, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, por tudo, né? Foi semifinal da Champions? Semifinal da Champions. Assim, tive grandes jogos que eu posso apontar como marcantes, né? No São Paulo, no PSG, no Tottenham, mas aquele jogo, cara... Foi bizarro. É disparado o mais mágico, o mais emocionante. Por quê? Primeiro, Champions League, que é a competição mais top do mundo, né? Talvez, tirando a Copa do Mundo, né? Entre clubes, sem dúvida, é a competição mais top. E que todo jogador que ama futebol sonha em jogar. Segundo, pela circunstância do jogo, a gente estava jogando fora de casa, lá em Amsterdã, e perdendo de 2x0. 3x0 no placar agregado. E terceiro, tendo a história que eu tive, né? Vindo do bairro que eu vim, né? O bairro Milde, simples, vindo daqui do Brasil e tal, a gente sabe a dificuldade. E passando o que eu passei no PSG nos últimos 7 meses. E aí, então assim, cara, aí fazendo 3 gols, você levando o clube pra final da competição, pela primeira vez na história, né? E fazendo o último gol no último segundo de jogo, assim, foi o cenário perfeito pra ser o jogo da minha vida. Porque você faz um hat-trick. Não é um jogo de meio de tabela de campeonato, sabe? Cara, é uma semi de Champions, que já era uma situação difícil. Na circunstância do jogo em si. E você faz um hat-trick que classifica. E contra o time que talvez era apontado como um... Era a sensação do campeonato ali, né? Porque o Ajax tirou o Juventus, tirou o Real Madrid. E tava ganhando da gente, assim. Todo mundo apontava como um grande favorito ali naquele duelo. E pra aquela Champions também. Então assim, foi impressionante. Ali foi, literalmente, a resposta de Deus pra minha vida. Caçaca é louco. Tava pensando nisso, cara. É que assim, é porque o lance do último gol é tão louco imaginar. Porque assim, tem um chute, aí dá uma loucura ali que não dá pra entender muito bem. O goleiro resvala aquela bola, ela cai no seu pé. Só que ela cai no seu pé, você não tá livre pra chutar. Deve ter uns três caras colados em você. E cara, é tão maluco que você dá uns cortezinhos tão rápido que desintegra o zagueiro. O segundo gol, o segundo gol esse, né? O segundo gol esse que eu... É, você vai tirando os caras ali e você consegue dar um chute que eu falo, cara, como é que... Ali pra você é muito rápido isso, né? Cara, então, porque ali na verdade eu falo que foi a resposta de Deus porque assim, no período que eu passei no PSG de sete meses lá, sofrendo e tal, sem jogar, foi um período muito difícil e que eu nunca desanimei. Nunca deixei de treinar. Treinava no clube, chegava em casa, treinava também. Falei assim, eu tenho que me cuidar porque uma hora a oportunidade vai vir. Seja aqui no PSG ou seja em outro clube. Então eu tenho que estar bem. E eu nunca deixei de acreditar. E aí, quando eu chego no PSG, eu lembro que o Ivanildo, o cara que eu te falei, ele falou pra mim, tem uma passagem da Bíblia que diz a glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei assim, mano, eu vou chegar no Tota e vai ser top, vai ser melhor do que foi no PSG. E aí, esse... E a Bíblia fala também que Deus recompensa às vezes sete vezes mais de tudo aquilo que você passou, né? E todo esse período que eu passei difícil no PSG, esses sete meses, em um jogo, cara, em um jogo que foi esse do Ajax, recompensou todo esse período difícil. Foi o jogo, né? Foi o jogo. Cara, e aí... Eu falo pra pessoa, cara, aquilo que aconteceu ali foi um milagre de Deus. Deus me usou. Eu falo, não, cara, mas que milagre, pô? É só qualidade, não sei o quê. Eu falo, tudo bem, minha qualidade. Deus me deu o dom pra isso. É o que eu amo fazer. Eu treino, eu trabalho pra isso. Só que, assim, como aconteceu ali, cara, você pensar pra acontecer isso aí, o cara fazer três gols na semifinal com a perna ruim e no último... Com a perna ruim, pô. E no último segundo... Cara, pra acontecer isso daí, qual que é a chance? E eu falo que foi um milagre porque eu sei da conexão que eu tenho com Deus. Eu sei do que Deus colocou no meu coração. E, assim, aí você vê. Primeiro, e eu sempre... Cara, eu sempre acreditei, por mais louco que seja, sempre acreditei que a gente ia chegar na final. Quando a gente passou do City, eu achei que ia dar ruim contra o City, pra falar a verdade. Só que aí, quando a gente passou do City, eu falei assim, mano, a gente vai chegar na final. A gente passou do City, não sei se vocês lembram, o Sterling fez o gol no último minuto e ali a gente tava sendo eliminado. E eu tinha saído do jogo, tava no banco. E aí, eu abaixei assim, comecei a chorar. E aí, eu falei, caramba, não é possível. Aí, quando eu levantei, eu olhei no telão, aí, lá, offside. O VAR anulou. Eu falei, caraca, mano. Aí, depois acabou o jogo que a gente classificou. Aí, depois do jogo, eu tinha certeza que a gente ia pra final. Porque eu falei assim, Deus não deixou a gente passar do City da maneira como foi, pra gente perder contra o Ajax agora. Não, a gente vai pra final. E aí, chega o primeiro jogo, em casa, a gente perde. 1x0. Aí, eu lembro que depois do jogo, eu viro o patrocínio e falei assim, não, vamos, que a gente vai buscar a classificação lá. Bora, bora, vamos acreditar. E aí, chega no primeiro tempo contra o Ajax, no segundo jogo, 2x0 pros caras. 2x0 pros caras mesmo. Eu falei, caramba. Não, mano, vai dar certo, velho. Vai dar certo, não tem como. Não é possível. Vai dar certo, vai dar certo. A gente vai classificar. E aí, o treinador fala, o Pochettino falou no vestiário, a gente precisa fazer um gol. Se a gente fizer um gol, a gente tá na partida de novo. E era justamente isso que eu pensava. E aí, a gente começou o segundo tempo com 5 minutos, 10 minutos do primeiro tempo. Eu fiz o primeiro gol. E aí, depois de 4 minutos, eu fiz com 55. Aí, depois com 59. Depois de 4 minutos, eu fiz o segundo gol. Aí, falei, mano, é isso, cara. Vai dar certo. O mais difícil a gente fez. Dois gols. Agora, a gente tem meia hora pra fazer um gol só. Um gol. Então, assim, eu sempre acreditei, imaginei que a gente, e tinha fé que a gente ia pra final, só que eu não imaginava, obviamente, que seria como foi, né? Foi no chorinho do final. Eu não imaginava que seria eu fazendo 3 gols com a perna ruim no último minuto. E aí, cara, e aí chega, aí tem 30 minutos, eu falo assim, agora não tem como, a gente vai fazer. Do jeito que a gente tá jogando aqui, pressionando e tal. Só que aí, tinha uns contra-ataques dos caras, bola na trave. Aí, o Hugo, nosso goleiro, defendia. Eu falei, mano, não é possível, cara. E aí, você vai sentindo a tensão do jogo ali, e aí, quando foi no último minuto, eu falei assim, mano, é a última chance. Vai acabar, eu vou ficar perto da área ali, e seja o que Deus quiser. E aí, quando vem a bola assim, eu falei assim, cara, aí o nosso atacante, o Fernando, ganha de cabeça, aí o Deliá, ele dá um toque assim, nem sei se ele me viu. E aí, na hora que eu vi a bola, eu falei assim, eu vou chutar, não importa se eu chutar a grama, se eu chutar o pé do zagueiro. E aí, é impressionante que eu dou um chute, o zagueiro faz assim, tenta cortar, a bola dá uma resvaladinha no calcanhar dele, e sai um pouco mais do goleiro. Aí o goleiro pula, se estica toda, e ela entra no cantinho. Talvez se ela não tivesse tocado no pé do cara, não ia para o gol. E aí, quando você vê a bola na rede, cara, eu não sabia o que fazer para comemorar. Não sabia se eu pulava, se eu deslizava. Cara, não, ali, aí, é impressionante que depois do jogo, eu só pensava, a Lari estava grávida do Pedrinho. E eu falei, caramba, como é que ela deve estar em casa, mano? Esse menino vai nascer hoje. E aí, depois do jogo, comemorando tudo, eu só conseguia pensar nela. Estava louco para entrar para o vestiário, para ligar o FaceTime e tal, para falar com ela. E aí, na festa e toda, zoeira. E aí, eu não consegui entrar no vestiário. E quando eu consigo entrar, que eu vou num cantinho ali, ligo o FaceTime, ela está com cara desse tamanho, assim, chorando e tal. Eu falei, irmão, aguenta e segura o Pedrinho. Fala, barriga, aguenta e tal. Aí, cara, foi uma emoção. Depois liguei para minha mãe também, todo mundo aqui no Brasil fazendo a festa, pulando na piscina. Então, assim, cara, foi uma grande resposta, não, não, assim, por mim, sabe? Mas, pelo fato de eu ter acreditado, de eu ter trabalhado, e a alegria que eu pude proporcionar para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos, que um dia eles vão ver o vídeo, para a minha família aqui no Brasil, os amigos, as pessoas que torcem por mim, que acreditam em mim, e mostrar que, tipo, cara, independente do que aconteça, que a vida faça com você, se você se sente injustiçado ou não, você tem que ter fé, acreditar que Deus está no controle, e que no tempo certo ele vai abençoar, cara. É, mas também não pode ficar parado esperando, né, Lucas? Exatamente. Porque, eu acredito, eu acredito em Deus também, mas eu acredito que o grande milagre de Deus, nesse dia, foi te mostrar que você era capaz de fazer, eu sei o que você quer fazer. Concordo, concordo. Porque, assim, eu não acredito que Deus escolheu o Tottenham para passar do Ajax, eu acredito que ele fez você acreditar que você era capaz, para mim, esse é o grande milagre. até porque, pô, deve ter uns cristãos do outro lado também. É isso que eu ia falar agora, é isso que eu ia falar agora, exatamente. Eu sempre falo também assim, Igor, que, é, Deus não vai mover uma palha, não vai mover uma palha naquilo que a gente pode fazer, naquilo que está no nosso alcance, mas ele move o mundo inteiro naquilo que é impossível, porque é aí que Deus entra. Então, não adianta eu estar pedindo algo que é, e ficar parado. Não adianta eu pedir algo que é possível eu fazer, né, eu vou ter que, cara, dar o meu melhor ali, e, e, e batalhar, e aí o que for impossível, algo assim, Deus vai entrar. Mas nesse caso aí do jogo, eu acho que foi mais isso que você falou, tipo, mostrar que eu era capaz, que era possível, e que a gente tinha que acreditar, que a gente tem que acreditar, independente da circunstância, né, se a gente tem um gigante do outro lado, se tem um time que está, está, está arrebentando, se está 2x0 para os caras, e faltando um minuto, tipo assim, foi mais, nesse sentido, cara, foi mais, acho que nesse sentido, entendeu? Sim.